Salve pessoal aqui é Rafa Barreiro seu preparador vocal esse é o canto do zero um canal de canto e também de técnica vocal se você não se inscreveu se inscreva aqui no canal apoia este canal para gente poder crescer um pouco mais e você vai receber também as notificações dos vídeos que eu posto aqui no YouTube hoje eu vou fazer uma análise muito divertida do ator americano Michael Winslow Michael Winslow é um ator incrível conhecido como homem dos 10 mil efeitos sonoros ele participou dos sete filmes da Loucademia de Polícia ou Polícia Academy e também faz covers de músicas de uma maneira incrível produzindo sons apenas com a voz nesse vídeo ele vai fazer a música de uma banda lendária do rock'n'roll que é o Led Zeppelin e essa música é a música Hold Out Of Love foi lançada em 1969 vamos ver como é que o Michael vai fazer tudo isso guitarra baixo batera com a voz vamos lá ele vai fazer tudo isso O que é isso? Que música é isso? O que você quer fazer? Você quer fazer o original artista de E? Sim. Tudo bem. É muito bom. Foi muito bom pra vocês. Eu preciso do que você seja soledas. Eu não sou um paciente, não estou bom para você. Mas eu vou ter você de mais tempo. Eu vou ter você de mais tempo. Eu vou ter você de mais tempo. Vamos ter em mais tempo. Vamos ter você de mais tempo. Gente, esse cara é demais. Se vocês não lembram dos filmes do Loucademia de Polícia, em português, para você em inglês seria o Police Academy, você tem que assistir os vídeos. Os vídeos são... Os filmes são muito legais, apesar de serem bem antigos, são filmes muito legais e você vai ver ele fazendo coisas incríveis, sons incríveis. Para quem está ouvindo agora pela primeira vez, a gente tem o violão fazendo a base da música, mas ele está fazendo ali bateria, está fazendo a guitarra distorcida que eu acho mais difícil do que ele está fazendo e a voz do Robert Plante que é uma sumidade. Robert Plante é um dos maiores cantores de todos os tempos, não só do rock and roll. Veja bem, ele está fazendo todos esses sons só modificando a plástica aqui dentro desse trato vocal que a gente tem, que é incrível, que é muito moldável, que é muito plástico. Você consegue fazer esses ajustes, essas mudanças, ajustes nas pregas vocais, os ajustes descendo mais a laringe, subindo mais a laringe, trabalhando o pálato mole. É incrível a quantidade de controle que esses tipos de cantores e imitadores conseguem fazer. Você tem muitos cantores maravilhosos, que eu analiso aqui no canal, inclusive, mas que não conseguem fazer esses ajustes, porque isso é muito específico de quem já faz esse tipo de imitação ou sons, ou faz o beatbox, ou faz essas peripécias vocais. Incrível que ele está fazendo a guitarra distorcida, que pra mim é a mais difícil de todas. Perceba que ele está fazendo essa bateria, mas com efeito. Não é só uma bateria mais seca, ele está colocando efeito na bateria, como se tivesse um grande reverb e um som mais ampliado. Gente, incrível. Ele faz tudo, tudo que o Jimmy Page faz na guitarra. ele consegue fazer esse slide na guitarra com esse som mais distorcido, uma mistura de fuzz, uma mistura de overdrive, esse fuzz da guitarra que se usava muito nos anos 70. Consegue fazer o efeito com o microfone pra trabalhar dinâmica e trabalhar efeito como se fosse também uma alavanca e também consegue trabalhar uma palhetada mais rápida, né? Só fazendo é incrível a habilidade que ele tem pra reproduzir tudo que o guitarrista e é um dos maiores guitarristas do rock'n'roll que ele está imitando aí. Mexe. Mexe. mee. Michael Inglaterra, genial, eu sempre quis trazer uma análise de alguma coisa do Michael, porque eu acho ele incrível, ele consegue cantar super bem, também pode ser considerado não só um ator, um comediante, mas um cantor também, porque esses ajustes que ele faz na voz, no trato vocal, nas pregas vocais, para conseguir essa série de sons, isso não é fácil, são poucas pessoas que tem naturalidade para trabalhar a voz assim, e poucas pessoas que tem paciência para trabalhar a técnica vocal, para chegar nesse ponto de cantar desse jeito, com vozes diferentes, de fazer efeitos de percussão de bateria, efeitos de ambulância, você vai ver nos filmes antigos que ele fez, dezenas e dezenas de sons incríveis que ele consegue fazer, no YouTube você vai achar vários shows dele também, ao vivo, e vale a pena ver também uma saudação a Led Zeppelin, que é uma das maiores bandas de todos os tempos, se você também gostou dessa análise, coloque aqui mais músicas ou mais performances do Michael para eu poder fazer, e de outros cantores também, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva no canal, apoie o canal cada vez mais para a gente poder crescer juntos, e a gente se vê na próxima análise, valeu, tchau!